A revolta aqui no município de Jucurutu, distante pouco mais de 50 quilômetros de Caicó. A população sem água, a falta d'água como já acontece em vários municípios do Ceridó. E o que vem revoltando a população de Jucurutu é que mesmo sem a água nas torneiras, a conta do papel da água da Caerne vem chegando às portas, obrigando a população a pagar uma conta de uma água que não existe. A revolta é muito grande, olha só, muita gente aqui no local, daqui a pouco mostrando as imagens, olha só, sem água não haveria vida, Jucurutu implora pela adutora com urgência. Uma outra fala aqui, olha que legal, Jucurutu parou e nem é carnaval, é água que não tem em nossas casas, sendo assim o protesto continua. Parece festa com fogos, mas na verdade é a tristeza do povo, pela falta d'água e pelo fato da Caerne entregar os papéis sem a água chegar. Como é o seu nome pra cá? Começa com esse rapaz aqui. Meu nome é Raimundo Soares, eu sou crediarista, eu sou cidadão jucurutuense, estou aqui revoltado com a falta de água que nós temos no nosso município. Nós temos em nossos arredores mais de 40 municípios com adutora, e nós moramos dentro da laranja Armando Ibeiro e nós não temos canal dessa adutora. Então nós estamos reivindicando aqui os nossos governantes, os políticos dessa cidade e do nosso estado, pra que venham e façam esse ramal dessa adutora, que não é tão caro. Nós aqui a 11 quilômetros, aqui em São Rafael, no nosso município vizinho, nós temos a capacidade de trazer esse ramal dessa adutora pra cá. Então, aqui nós não estamos aqui pra atrapalhar a vida de não cidadão, nós estamos fazendo um protesto pacífico, pra que esse protesto sirva de incentivo, sirva de incentivo pra que os políticos vejam o nosso sofrimento e nos acudam, nós estamos precisando de que eles nos apoiem. Então é isso que eu tenho a dizer. A população não aguentou receber a conta de uma água que não existe nas torneiras, né? Justamente. A questão não é nem a fatura que veio, porque tem umas que a cobrança foi exorbitante. A gente tá prejudicado por esse motivo de falta de água. A gente sabe que o rio Piranhas está seco, certo? Entanto, já foi soltado água do açude de Curemas pra abastecer Jucurutu, mas a gente sabe que não tá dando, certo? Mas acontece o seguinte, foi fechado as comportas, certo? E Jucurutu tem água uma ou duas vezes por mês, certo? E ele cobra o mês inteiro. Então, a gente estamos reivindicando o nosso direito, a gente quer uma solução que a governadora do Estado se pronuncie, certo? Aí, portanto, a revolta do povo de Jucurutu reclamando que é água, quer que o governo do Estado faça alguma coisa pro Jucurutu, principalmente nesse momento difícil. Barragem Vale do Açú, muito perto, muita água próxima, mas falta ação por parte do governo do Estado. E essa população quer água. E essa população quer ser tão bom de partidário... E essa população quer ganhar um joão em descobrimento, e essa população quer poder ganhar um joão em escudo. E essa população quer ter que ir até hoje, outras pessoas quer yeah porque é uma coluna quatiques e expectativa é a uma lógica, Obrigado.